Fogo obriga a novas evacuações na Gran Canária. O vento forte que soprou durante a noite deu mais força a um incêndio florestal que tinha sido declarado como controlado na Ilha Espanhola e esta segunda-feira obrigou a mais evacuações no município de Terreda. 230 bombeiros lutaram contra o fogo intenso durante a noite, a cerca de 30 quilómetros da capital, Las Palmas. No início da manhã de segunda-feira, aviões e helicópteros foram incorporados nas operações. Cerca de mil pessoas foram retiradas de vários bairros, enquanto o fogo lavrava próximo a um parque nacional e uma área muito popular entre os turistas. O incêndio começou no sábado, em Artenara. Os bombeiros disseram que ficaram impressionados com o inferno que até domingo já tinha devastado 900 hectares. O fogo representa uma ameaça para várias localidades e para o Parque Nacional de Tamadaba, no oeste da ilha, disseram autoridades via Twitter. A polícia disse acreditar que a utilização de um ferro de soldar pode ter provocado um incêndio. Um homem de 55 anos foi preso no sábado.